Devido a essa informação, não temos ninguém para o ar. É, está um jogador a segurar, está um jogador a segurar a conector, ainda assim. Mas o terceiro não roda. E o drift levam o primeiro. Boas trades. Xavi, muito forte. E MK também. Começam a ver os headshots das AKs e saem por cima, a equipa dos devs 4 para 3. Atenção ao kill. Mostra a recebidade. Uuuuui, vaque! Muito feio que o Arki fez aqui ao MK.